Férias sinônimo de descanso, não para essa turma. Muita gente como a Denise aproveitou o tempo de folga para aprender uma profissão nova em um curso rápido. Ela trabalha durante o dia em uma distribuidora e agora está aprendendo a modelar sobrancelhas. Antes mesmo do curso acabar, ela já fez clientes. Sempre converso com as pessoas e tal, e aí elas estão começando a conhecer meu trabalho e já estão gostando. Júlia sempre gostou de mexer com sobrancelhas. A mãe era professora e cobaia, até que viu que estava na hora de se especializar. Eu entrei no site, vi a opção do curso, vi que o preço era bom e vim fazer, e eu estou adorando. O curso de modelagem de sobrancelhas e aplicação de renas é um dos mais procurados do SENAC. Cerca de 70% dos alunos terminam as aulas e já entram no mercado de trabalho. Um profissional pode cobrar de R$ 30 a R$ 50 por cliente. O investimento, para quem está começando, é baixo. Ela vai gastar em torno, entre material e tudo que ela precisa, em torno de uns R$ 200 a R$ 300, R$ 220, R$ 250 em média. É um curso rápido, é um curso de oito dias, né? E é onde no terceiro dia, onde já começa a teoria e prática, ela já começa a ganhar dinheiro. Temos, inclusive, alunas aqui que não terminaram o curso e já estão ganhando dinheiro com isso. Um outro curso bastante procurado também é esse aqui, o de Como Falar em Público. Essa é uma mesa redonda, uma das etapas da aula. Fernando, explica para a gente por que esse é um curso tão procurado e por pessoas de diferentes áreas. Certo, Falar em Público realmente é um dos nossos cursos mais procurados, porque hoje em dia, quem não sabe se comunicar de uma forma eficaz, tem cada vez menos espaço no nosso mercado. Por isso, é um dos fatos que o curso realmente é bastante procurado. É um curso de 45 horas, temos várias etapas. Hoje, por exemplo, estamos na etapa de trabalhar a argumentação e persuasão dos nossos alunos. Guilherme é advogado e começou a dar palestras na área financeira. Falar em público ou para a câmera é um desafio para o jovem. O meu objetivo principal é melhorar a minha capacidade, a de oratória mesmo, porque é bem de travo. Tranquilo? Olha, já é um teste. Ter esse enfrentamento, igual estou tendo agora, por exemplo, de falar diante de um público, mesmo que eu não esteja enxergando os telespectadores, é uma dificuldade para muita gente. Então, isso aqui já é uma habilidade que o próprio curso traz para a gente. Hoje, depois de duas semanas de curso, ele já se diz preparado para encarar o público. Acredito que sim, mais do meio, do caminho para o final, uns 80%, estou muito bem preparado. O curso de edição de vídeo, que tem duração de 20 a 80 horas, dependendo do conteúdo, também é muito procurado por gente de todas as idades. A edição, voltada para as redes sociais, está em alta. O salário de um editor pode variar entre R$ 1.500 a R$ 5.000. Tem uma parte que é a escolaridade mínima, a partir da sétima série, mas eu já tive caso de alunos muito mais jovens que basta saber o Windows, que ele já pode participar. Sara, que trabalha no RH de uma empresa, não tinha conhecimento nenhum na área, mas garante que dá para aprender muita coisa em pouco tempo. São muitos conceitos novos que a gente aprende, mas está sendo de muita valia, principalmente por esse projeto que a gente tem do Ensino à Distância, que é uma universidade corporativa que a gente quer implementar. Então, certamente vai agregar bastante. O SENAC oferece cerca de 200 cursos rápidos em quatro unidades. Os valores variam de R$ 195 a R$ 2.500. Os cursos são de segunda a sábado. Durante a semana, são oferecidos nos três turnos. É uma porta de entrada e muita gente vem para o SENAC para fazer um curso e de repente faz dois, três, porque vai se especializando cada vez mais. Olhei o curso de maquiagem, olhei o curso de visagismo, na barbearia também, muito legal os cursos e eu penso em continuar fazendo os cursos aqui.